Olá irmãos, é com alegria que nós compartilhamos com vocês que fazem seis anos que nós chegamos aqui na Albânia. Chegamos na Albânia, éramos nós três, o Samuel era bem menor, né? E aí com o tempo então apareceu mais uma que tá vindo aqui, que é a Juju, né? Mais um, que é o Daninho, chegamos três, agora somos cinco, nesses seis anos temos visto a boa mão do senhor sobre nós, sobre esse ministério, no trabalho na plantação da igreja, em Rimara, nós temos visto como o senhor tem sido bondoso com nós, com a nossa família e com a própria obra dele. Esse videozinho curto é só pra agradecer a vocês que estão conosco, né? Que estão segurando as cordas aí, enquanto nós estamos aqui do outro lado. Nós somos gratos a Deus pela sua vida e temos orado por você. Deus abençoe. Muito obrigada. Shum Falemideri. Mirupafshin. Mirupafshin. Mirupafshin.